Olá, estamos de volta com o programa Café, diretamente aqui dos estúdios da Nova, canal 26 da NET. Eu sou Rosana Branquinho, fui convidada pelo titular do programa, Ricardo Salomão, para representá-lo aí nos próximos dias. E iniciamos uma série de programas com os coordenadores do curso do Unifacef. Começamos com a professora Fúvia, que é coordenadora do curso de PP. Depois tivemos o professor Ciro, coordenador de administração, professora doutora Edna Campagnol, do curso de ciências contábeis. E hoje nós temos aqui ela, que é a professora doutora Lívia, é coordenadora do curso de enfermagem do Unifacef. Professora Lívia, que prazer tê-la aqui nos nossos estúdios. Muito bom, seja bem-vinda. Obrigada, Rosana. Eu acho que é uma gratidão enorme da gente poder ocupar esse espaço aqui para a gente falar um pouquinho sobre o curso de enfermagem. Eu estou à disposição. Muito obrigada. E como a gente gosta de dizer e de afirmar, o Unifacef, que é um centro de excelência no ensino, tem aí o seu quadro de docentes, 70% de mestres e doutores. E eu vou ler para vocês aqui, olha, para confirmar essa informação, com o currículo breve da nossa convidada de hoje. Ela é enfermeira pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, Farmerp, doutora e mestre em Ciências da Saúde pela USP de Ribeirão Preto, coordenadora do curso de enfermagem do nosso Centro Universitário de Franca, Unifacef, docente nos cursos de graduação em Enfermagem e Medicina do Unifacef e docente de pós-graduação do mestrado em Desenvolvimento Regional. Além de especialista em Vigilância da Saúde e pesquisadora sobre as políticas públicas de saúde. Que currículo, não está vendo? É assim a qualidade do corpo docente do Unifacef. Professora Lívia, uma das profissões mais conhecidas da população é a enfermagem, né? Afinal de contas, a presença desses profissionais marca vidas, ajuda na superação, no cuidado com os doentes, com os pacientes. Estreita, laços, né? E pra gente começar, então, o nosso bate-papo, eu gostaria que você dissesse como surgiu o curso de enfermagem do Unifacef. Então, Rosana, como você falou, muito bem, né? A enfermagem, ela marca a vida das pessoas mesmo. Então, desde lá de quando a mulher, ela está gestante, né? Esperando um bebê, ela já tem o apoio, já tem o cuidado aí da enfermagem. E aí vai perpassar todos os ciclos vitais. A criança, o adolescente, o adulto jovem, o adulto, o idoso, né? E até o momento onde tem um adoecimento, né? E a perda da vida. Então, a enfermagem sempre está presente onde se tem saúde, né? Hoje a gente fala muito isso. Agora, o curso de enfermagem no Unifacef, ele tem uma história, né? De fortalecer o Unifacef em oferecer cursos na área da saúde. Então, em 2010, né? Já teve oferecimento do curso de psicologia, que foi o primeiro curso. Depois, em 2015, teve a oferta, né? Do curso de medicina. E aí, com a entrada, né? Dos docentes no curso de medicina, fortaleceu o corpo docente da instituição em oferecer também o curso de enfermagem. Então, hoje a gente tem seis brilhantes enfermeiras no departamento de enfermagem, que entrou aí pelo departamento de medicina. E em 2018, a gente conseguiu oferecer o curso de enfermagem. Então, a primeira turma iniciou em 2018 e hoje a gente oferece aí as turmas curriculares anuais. Professora, e como é que está? Professora, doutora Lívia, como é que está constituído o quadro de docentes do curso? E também o que o estudante de enfermagem aprende durante o curso? Professores do curso de enfermagem, eles são compostos, né? A grande maioria é por enfermeiros, né? Mas nós também temos fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos. Esses profissionais, eles compõem o corpo docente para que juntos a gente ofereça a melhor estrutura curricular aí para o estudante. Então, nos primeiros anos, Rosana, é onde a gente tem as ciências básicas, né? Principalmente. Então, é onde a gente vai ter aí a biologia celular, a histologia, a embriologia, a anatomia humana, a fisiologia. Então, essas ciências a gente considera como ciências básicas, onde a gente tem um corpo docente sendo compostos aí, né? Por enfermeiros e profissionais, outros profissionais da saúde. E aí, as ciências mais específicas da área da enfermagem, ela vai sendo oferecida a partir ali do terceiro, quarto ano. E aí, a gente consegue oferecer só com enfermeiros. Um diferencial do Unifacef é que desde o primeiro ano, né? Os alunos da enfermagem, eles já têm as atividades práticas, então a gente já tem disciplinas específicas da enfermagem no primeiro ano. Então, aí a gente já consegue desenvolver a prática do profissional desde o primeiro semestre. Professora, e como é que está estruturada o Unifacef para atender o curso de enfermagem, os estudantes? Então, o Unifacef, né? Hoje, ele é composto por três unidades, né? Então, a gente tem a unidade 3, que é das ciências da saúde. Essa unidade, ela foi composta especificamente, né? Para atender os cursos da área da saúde. Então, é onde a gente tem os laboratórios morfofuncional, onde acontecem todas as aulas práticas de anatomia, quando precisa de fisiologia, biologia celular, histologia. Então, tem esse laboratório específico, temos o laboratório específico de enfermagem, né? Tem centro cirúrgico, tem laboratório de simulação, laboratório de habilidades. Então, hoje, a unidade 3 do Unifacef, ela tem toda uma estrutura para além das salas de aula. E aí, quando a gente fala de salas de aulas, né? A gente tem as salas de aulas que são maiores, onde a gente oferece algumas aulas para toda a turma. E também temos algumas salas de aulas menores, onde os alunos têm a oportunidade de ter contato mais próximo com o professor, com o grupo menor de estudante. E aí, a gente desenvolver as atividades pedagógicas com grupos menores, né? E facilitar aí o aprendizado do estudante. Então, hoje, a unidade 3, a gente pode falar que ela está totalmente preparada, né? Tanto, enfim, de laboratórios, como de laboratórios de informática também, salas de aula, biblioteca, onde a gente consegue oferecer toda uma estrutura de qualidade de excelência para o estudante de enfermagem. E, aliás, falando em infraestrutura, o Unifacef é muito elogiado. Quem conhece as instalações da instituição sabe o quanto de cuidado que tem, né? Com o estudante, com o docente, o quanto de qualidade existe dentro do Unifacef, né? Para oferecer um ensino de qualidade realmente. Exatamente, Rosana. Todos que vão lá ficam entusiasmados. E você, falando desse jeito, me fez lembrar, né? Do investimento que a faculdade fez em todos esses laboratórios. Então, quando eu falo laboratório morfofuncional, de simulação, centro cirúrgico, habilidades médicas, todos esses laboratórios são muito bem equipados, né? Com uma estrutura de ponta. Então, há bastante financiamento, há bastante retaguarda institucional para que a gente consiga oferecer para o estudante o que há de melhor aí no mercado. Muito bom, professora. A gente já está partindo aí para... Temos ainda mais alguns minutinhos para finalizar o primeiro bloco. Antes disso, eu queria saber quando é que os estudantes iniciam as atividades na prática? O curso, né? O aprendizado na prática. Rosana, quando você me faz essa pergunta, né? É importante a gente lembrar que a enfermagem, ela não está restrita ao adoecimento. Então, quando a gente fala que o aluno, ele inicia as atividades na prática, não é quando ele começa a atender o paciente que está em fase de doença, né? Mas sim assistir à saúde. Então, antigamente, a gente tinha uma visão de que o profissional da área da saúde, né? Ele só estava presente no momento da doença. Hoje não mais. Hoje não dá para a gente esperar trabalhar com a saúde da pessoa na presença da doença, né? Então, hoje, o aluno da enfermagem, ele já tem essa inserção na prática desde o primeiro ano, justamente com essa valorização da saúde, com essa promoção da saúde, desenvolvendo ações de prevenção de doença. E aí, com o avançar dos semestres, né? Que o aluno, ele vai adquirindo uma maior habilidade, um maior conhecimento, aí ele vai se inserindo nas atividades procedimentais, no raciocínio, né? Da enfermagem, porque a gente tem a sistematização da assistência de enfermagem, onde ele faz todo um exame físico do paciente, ele levanta os diagnósticos de enfermagem, ele faz uma prescrição para esse paciente. Então, são degraus, né, que os alunos vão seguindo, onde eles vão aperfeiçoando o seu olhar, né, de assistência e vão conseguindo desenvolver toda a enfermagem. Muito bom, gente. Isso é só um pouquinho do curso de enfermagem. Já voltamos após o intervalo comercial e aí vamos falar sobre uma série de ações, entre elas, aquelas que são realizadas junto à comunidade. Voltamos já! Senhor Café Um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde duas mil famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café Do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br Do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Bem, estamos de volta aqui nos estúdios da Nova, canal 26 da NET, com a professora doutora Lívia, ela que é coordenadora do curso de enfermagem do Unifacef. Muito bom falar com você, professora. Vamos agora contar das ações que os alunos realizam, os alunos de enfermagem realizam junto à comunidade, que eu sei que são inúmeras, né? Rosana, então como a gente conversou, os estudantes de enfermagem, eles iniciam as atividades práticas desde o primeiro ano. Então, junto com a comunidade, a partir do segundo período do curso, eles vão até as escolas estaduais aqui do nosso município, onde eles conseguem desenvolver com os adolescentes ações de educação e saúde, principalmente, e aí a gente aborda vários temas, né? Desde avaliar a questão antropométrica, né? Se o paciente está com o peso ideal, acima do peso, baixo do peso e faz essas orientações, né? Ele consegue também desenvolver ações de prevenção de bullying, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, né? A gravidez na adolescência, então várias questões que permeiam aí o contexto da adolescência, né? Os estudantes de enfermagem, desde o primeiro ano, eles já conseguem colaborar para fortalecer. A gente também, né? Atua em algumas unidades básicas de saúde, né? Onde a gente consegue realizar visitas domiciliares, desenvolver grupos, né? De educação e saúde com a população. E aí a gente também participa de todas as ações, né? Que o Unifacef, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão. Então a gente vai para oferecer aí o cuidado à saúde das pessoas. Ou seja, né? A prática que garante aí confiança, segurança, para o profissional executar com maestria aí a sua função, né? Professora, quais são os campos de estágio do estudante de enfermagem? Então hoje a gente está, né? Em 2020, a gente está com a terceira turma do curso, né? Então, é campos de estágio. A gente tem, como eu falei para você, algumas unidades básicas, as escolas estaduais, né? Tem também os hospitais, o Hospital Unimed, que a gente também, desde o segundo ano, os alunos já conseguem fazer o Hospital São Joaquim, né? As visitas necessárias para a aprendizagem. No quarto ano, o estudante, ele também vai contar com o Hospital Santa Casa, né? Que é o sistema público, que é o hospital público aqui do nosso município. Então, quando a gente pensa, né? Nos cenários aí de prática, a gente tem que pensar em todos os níveis assistenciais. E no nível primário, que são as unidades básicas e as escolas. No nível secundário, né? Que a gente considera aí o núcleo de gestão ambulatorial, que é o NGA, que oferece serviços ambulatoriais. Então, o estudante, ele também vai atuar nesse estabelecimento. E no hospitalar, né? Que é o terciário, aí a gente conta com os dois hospitais. Tanto o Hospital Santa Casa, como também o Hospital São Joaquim. Muito bom. Isso quer dizer que o profissional de enfermagem, ele tem uma área muito ampla para atuar. Com certeza. Atuação do enfermeiro, né? Como a gente começou a falar. Então, a gente não tem mais aquela atuação vinculada à doença, né? Então, hoje a gente tem que perpassar aí a questão da saúde, né? E isso eu estou pensando na área assistencial. Então, na área assistencial, o enfermeiro, ele vai desenvolver ações de promoção da saúde, de prevenção de doença e assistência à doença. E aí ele vai pensar nessa assistência no hospital, ele vai pensar numa unidade básica, no centro de convivência do idoso, da criança, em clínicas especializadas. São vastas. Outros campos, né, de atuação do enfermeiro, é em relação à administração. Então, o enfermeiro, ele não é só um profissional assistencial. É a profissão da área da saúde que tem mais, né, a formação em gestão. Então, o enfermeiro, ele é um grande gestor de estabelecimentos de saúde. Então, ele é responsável por uma equipe de saúde, ele é responsável por uma equipe de enfermagem e ele pode ser responsável por uma unidade hospitalar, ou ambulatorial, ou unidade básica como um todo. Então, ele vai atuar na gestão, ele vai atuar na assistência, ele pode atuar na docência. Então, um campo que cresce muito são os cursos técnicos, né, então o enfermeiro, ele também pode se capacitar e dar aula nos cursos técnicos, né, e ele pode desenvolver várias, se aperfeiçoar e ser consultor em várias áreas, né, ser auditor de assistência à saúde e também ser pesquisador na área da saúde. Professor, uma coisa, o profissional que pretende ingressar no curso de enfermagem, quais são as habilidades que ele deve ter? Ele deve gostar do quê? O profissional enfermeiro, o que a gente olha, né, quando a gente recebe os alunos ali no primeiro ano, né, o que a gente avalia? Justamente gostar de pessoas, porque ele vai trabalhar com pessoas, tá? A primeira coisa, ele tem que gostar de pessoas, ele tem que saber trabalhar muito bem em equipe, e isso a gente trabalha muito na faculdade, né, Ele tem que ter esse olhar, quando a gente fala, enfermeiro, ele não é só cuidador no sentido da caridade, né, o enfermeiro, ele tem que ser sensível, mas ele também tem que ter o potencial de gestão, porque para além da caridade, ele faz a gestão de um cuidado, e esse cuidado, ele não faz só de boa vontade, ele faz com conhecimento, com atitude, com habilidade, e tudo isso a gente adquire no curso de enfermagem do Unifacev. Muito bom, e a diferença do profissional da atualidade com o do passado, do enfermeiro de hoje com o do passado? Então, o enfermeiro do passado, como eu disse, ficava focado na doença, focado em hospital, hoje não é só esse o campo aí para o enfermeiro, então, o aluno que sai, né, da faculdade agora, ele tem que ter habilidades de comunicação muito bem sedimentada, ele tem que saber gestão, ele tem que dominar tecnologias, né, ele tem que se aliar às questões de valorizar a saúde das pessoas, e não só a doença, então ele tem que ser um promotor, né, ele tem que entrar num ambiente onde ele está estabelecido e fazer a diferença na segurança do paciente, na segurança da saúde, na segurança, né, do cuidado que ele está sendo prestado, então é uma visão muito ampla, muito gostosa, apaixonante. Eu tenho certeza, e agora sim, é o profissional que não pode parar de estudar. Não, não pode, como a gente sempre fala, né, então a enfermagem no curso do Unifacev são quatro anos com priorização do período noturno, só que a gente tem expansão da carga horária para o período da tarde desde o segundo ano, né, e aí quando ele se forma enfermeiro, ele é um generalista, né, e aí ele tem que procurar novos conhecimentos para se especializar e fazer a diferença aí no mercado de trabalho. Em tempos de pandemia, como é que andam as aulas lá pelo Unifacev? A pandemia, ela veio para, né, nos assustar, a gente pode dizer, ninguém esperava uma pandemia, né, então assim, foi algo que a gente precisou reunir, né, todo o corpo docente, toda a reitoria, e a gente fortalecer todo o potencial que nós temos em equipe, né, e oferecer o que há de melhor para os estudantes. Então, nesse período, né, que a gente não tem autorização do governo do Estado em ter as atividades presenciais na faculdade, nós estamos com as atividades online em tempo integral com o estudante e próximo do estudante. Quando a gente fala próximo, Rô, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que a gente está segurando na mão do estudante, nós nas nossas casas, eles nas casas deles, né, mas a gente está junto, a gente é parceiro nesse processo de aprendizagem. Então, não teve ruptura de vínculo entre aluno e docente, né, pelo contrário, a gente está tendo que desenvolver outras habilidades e se manter conectado durante todo o período, né. O Unifacef, ele valoriza pelo ensino, né, presencial que a gente fala. Isso a gente está discutindo bastante, que esse presencial é esse contato, né, esse vínculo com o aluno, seja presencial físico, seja presencial online. Então, as nossas atividades, elas estão sendo todas, né, muito bem reformuladas, mas sempre contendo, né, o estudante como centro do nosso aprendizado. Muito bem, já que o assunto é pandemia, gostaria de comentar aí com vocês de casa que estão nos assistindo, que estamos aqui respeitando o distanciamento social. As instalações aqui, o estúdio foi sanitizado, todos os cuidados estão sendo tomados para que nós possamos garantir a nossa e a saúde de todos que estão ao nosso redor. Isso também está sendo feito no Unifacef com as aulas online, respeitando cada um, a saúde de cada um e de todos que nos rodeiam, né. Professora, já chegando já no final, né, da nossa entrevista, eu queria comentar um pouquinho, que você comentasse rapidamente para a gente um pouquinho sobre esses tempos difíceis que estamos enfrentando aí, que é essa pandemia da Covid-19, né. A sua mensagem para quem está em casa, para que, de repente, façam a sua parte, o que você acha desse momento, o que você acha que está faltando para que nós possamos superar essa pandemia? É, Rô, então eu acho que assim, né, a pandemia, ela veio para nos dizer um alerta, né. Então, a gente sabe que da forma como a gente estava vivendo, não estava saudável, né. Então, não foi só a presença da Covid no nosso meio, né, mas a forma como nós nos relacionávamos não era saudável. Então, higiene, hábitos saudáveis, eles são necessários anteriores à pandemia, né. E se a gente tem pessoas saudáveis, se a gente tem a higiene em dia, se a gente tem o espírito coletivo, né, em uma comunidade, a gente tem saúde, né. E aí a gente tem menos adoecimento. Então, eu acho que a pandemia, ela veio, né, nos mostrar que a gente precisa, né, olhar aí para a nossa saúde, olhar para a proteção de quem está perto da gente. Não é um problema isolado ou de alguns, né, ou esse problema é nosso, né, e nós que juntos vamos conseguir enfrentar. O recado que eu daria para todos, né, é o que a gente sempre conversa com os alunos. A gente precisa ter, né, esse cuidado com nós mesmos, né. Então, a gente não pode entrar só nessa onda da pandemia e adoecer com toda essa pressão emocional, com todo esse isolamento. Então, a gente precisa olhar para si, ver o que é importante cada um fazer para se fortalecer emocionalmente, né, e fortalecer quem está do nosso lado. Então, é um momento que ele vai passar, né, é um momento histórico na nossa vida. Ele vai passar e ele vai ser passado de forma mais segura, se tiver o envolvimento de todos e o cuidado de si e o cuidado do outro. É isso que a gente espera. Se Deus quiser, nós vamos superar. Cada um fazendo a sua parte, a gente vai sair dessa. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a sua presença. Muito bom, bastante esclarecedor. Tenho certeza que quem está em casa pensando em cursar enfermagem foi convencida aqui com a sua presença de que realmente vale a pena fazer esse curso, né, professora? E só para encerrar, tem um universitário por um dia também lá no curso de enfermagem? Sim, então nós temos esse programa, né, universitário por um dia. Então, todo aluno, né, do ensino médio ou de fora, todo mundo que quiser conhecer a aula da enfermagem, só entrar no site da faculdade, se cadastrar, né, lá a gente tem uma agenda onde tem todas as disciplinas. Então, a que o interessado tiver, né, curiosidade em conhecer, pode fazer o cadastro que a gente insere ele aí nas aulas online. Professora, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer recebê-la aqui. Em outra oportunidade, nós voltaremos para falar do curso de enfermagem, que eu sei que tem muito mais. Nós vamos ficando por aqui hoje e esperamos vocês no próximo café, na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.